Cruzou a avenida em nossa direção, são coloridos Cruzou a avenida em nossa direção, são coloridos Essas tendências estruturais Explosão, desagregação Me deu uma responsabilidade aqui que eu não sei se sou digno de falar disso aí Porque a questão nativa aqui de Itapema é uma questão importante A gente ensaia em uma casa histórica e a gente está aqui agora Essa casa tem uma identidade, tem uma história que é maior do que eu Então eu estou aqui e vou falar dela Foi surpresa para mim, mas estamos aí, vamos fazer esse material A gente está junto aqui, as portas estão sempre abertas aqui O Tonho e o Dudas recebem a gente sempre com muito carinho E o Bairro Casa Branca recebe o nome de Bairro Casa Branca por causa dessa casa E é uma coisa artística e cultural muito forte E tem toda uma história envolvida E a gente fazer parte disso com o projeto coletivo Itapema é muito massa E a gente foi muita alegria mesmo estar fazendo parte disso aqui tudo Que é uma energia muito boa que vem A gente volta para casa com as baterias recarregadas E agora você está aqui E agora você está aqui